Música Sejam bem-vindos ao Lohen Amistro Música Música Estou aqui para fazer um convite a você a participar do Restaurante Week que começa hoje, dia 11 de outubro e vai até o dia 3 de novembro de 2019 Além do Lohen Amistro existem outros 13 restaurantes que estão fazendo parte do Restaurante Week e teremos o maior prazer em recebê-los durante todo o evento Faça parte desse evento não esqueça de doar um real em prol da Fundo Social e Solidariedade do Estado de São Paulo Música 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 Música